Olá, eu sou a Patrícia e esse é o Babados do Forró. Se inscreva no nosso canal, tem uns vídeos de toda sexta e toda quinta e de segunda a sexta, as rapidinhas do forró. E o músico Chimbinha deu entrevista no programa Super Pop na RedeTV e entre os assuntos ele falou indiretamente da Leia Emanuele, que já foi cantora em um dos projetos depois do fim da banda Calypso. Veja o que o Chimbinha falou relacionado a ela. Chimbinha, quatro vocalistas desistiram de cantar com você. Você acha que as polêmicas do seu passado prejudicaram a sua imagem? Primeiro que não foi quatro, foram duas meninas. E eu acho que não deu certo, como eu falei. Uma, ela queria cantar um ritmo, eu queria outro. E a outra porque eu não quis trabalhar da forma que ela queria. Eu não quero vencer explorando ninguém, não quero crescer explorando ninguém. Ela tem talento, então vamos vencer com o nosso talento. E a outra porque eu não quis trabalhar da forma que ela queria. Eu não quero vencer explorando ninguém, não quero crescer explorando ninguém. Ela tem talento, então vamos vencer com o nosso talento. E nas redes sociais, a Leia respondeu ao Chimbinha. Entendam como quiser as entrelinhas, mas na minha casa eu posso dormir no meu quarto com a porta destrancada, sem estar preocupada se alguém vai chegar com desculpas farrapada, chorando por conta da família, ou então dizendo que está passando mal para tentar me apalpar. Eu sou uma psicopata oportunista que estou procurando alguém da alta sociedade, algum famoso, para me fazer em cima. Porque eu só conheço ele de famoso, né? Então eu estou precisando muito disso, porque está me faltando talento. Agora me falta talento, né? Quer falar da parque musical? Seja honesto, fale a realidade, que eu não tenho vergonha disso. Quantas pessoas não entram num projeto que não consegue se identificar e termina tendo que sair? Quantas vezes eu não te chamei para... Mas sabe qual é o problema? É que ninguém poderia sair daquele projeto deixando no ar que ele estivesse errado, ou então que talvez ele tivesse feito uma escolha errada, porque a pessoa não pode ter humildade para isso, né? Mas aí no caso tem que sair o quê? Queimando a outra pessoa. Ai, quem alugou o apartamento? Alugou o imobiliou, foi minha mãe, não foi você. O tempo que ficou para você pagar atrasou, meu querido. E sabe por que foi que eu pedi para sair do apartamento e ir para a tua casa? Por falta de pagamento, tu lembra? E para isso eu tenho testemunhas, pessoas maravilhosas que foram testemunhas de toda a situação. Mas é isso, né? Meu querido, quando eu quiser aparecer, eu vou aparecer assim, mostrando a cara, porque eu não tenho por que esconder nada de ninguém, eu não sou sonsa não, viu? Estou aqui na luta, nem lembro que esse senhor existe, suando para trabalhar, todo mundo aqui me acompanha, vê minha luta, e as pessoas mais próximas sabem muito mais da situação que eu passo, faço o barzinho, vou em loja, eu faço tudo para... Tudo dinheiro honesto, honesto, de trabalho, de muito suor. Eu não preciso de dinheiro para falar da minha pessoa, é de um vestido que eu comprei com o meu dinheiro e que eu não estava usando calcinha por baixo desse vestido. Eu quero saber até onde, desrespeito o que eu uso por baixo ou não da minha roupa a ele. Vai em rede nacional denegrir a imagem de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, põe em dúvida o caráter de uma pessoa por conta de uma roupa, que isso no ato da apresentação, ninguém nem questionou essa roupa, ninguém nem viu. Apenas ele, eu quero saber o que é que tem. Agora se ponham no meu lugar, imagina o constrangimento que eu não estou passando e que eu passei, né, durante esse tempo todo, de uma pessoa em rede nacional, um pai de família em rede nacional, para denegrir a imagem de outra pessoa. Eu tenho família, exemplo... Aí fala que a roupa que eu estava usando era roupa para quem quer se vender, para quem escuta, tirar suas próprias conclusões, não é? Para ficar nas entrelinhas de que eu me vendo, que eu faço alguma coisa por trás. Você sabe muito bem que eu não faço isso porque eu sou mulher de caráter. Sabe o que é? Eu prefiro estar na simplicidade da minha casa, sem dinheiro fácil não, para isso não. Então, para, pelo amor de Deus, que isso daí é muito feio. Toma cuidado que a lei do retorno serve para todo mundo, viu? E quer que eu passe por mentirosa, vai dizer que a banda tinha figurinista para show e para a TV. Do meio para o fim, ele conseguiu um figurinista para show, que para a TV não tinha, que a gente corria para a procina, ou então saia do bolso. Sem falar nas roupas que a minha mãe fez, que muito obrigada... Então é isso, minha gente. Eu agradeço a atenção de vocês e peço desculpa por comer o tempo de vocês com essa situação chata e cansada, mas eu acho que eu tenho o direito de falar a minha parte e de me defender diante dessa situação. E amanhã, dia 4, a Leia estará lançando o seu acústico no canal da Imaginar Filmes, aqui no YouTube. E a gente aqui do Babado convida vocês e o Chimbinha também para assistir essa talentosa cantora cantando muitos sucessos. E essa é a minha rapidinha de hoje. Não esquece, temos vídeo toda terça e quinta, e de segunda a sexta, as rapidinhas do forró. Beijo, até a próxima. E aí